Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o Kaique Nani, meu amigo, diretor executivo da Bytes. Ele vai falar bastante do trabalho que eles estão fazendo. Obrigado, Kaique, por vir aqui. Obrigado, professor. Um prazer poder conversar contigo. Então, o Kaique, a empresa do Kaique, a Bytes, trabalha com mídias sociais, pesquisa em mídias sociais, acertou as eleições, certo? De certa forma, previu o que ia acontecer em 2018 e eu queria começar a nossa conversa, Kaique, com uma pergunta que eu tenho feito para quem entende desse assunto de mídias sociais e pesquisa isso, trabalha com isso e a própria inspiração do programa Democracia na Teia, né? Desde Teia de Aranha até Teia de Web. Você acha que Humberto Eco tinha razão? As mídias sociais dão voz aos idiotas, imbecis e a gente está se atolando num risco de uma certa demolição do sistema representativo e democracia por conta da voz dos imbecis? Bom, se por um lado grupos realmente idiotas ganharam mais expressividade, isso é um ponto do qual a gente não pode fugir. Por outro, as mídias sociais têm sido úteis para uma série de articulações cidadãs legítimas com conteúdo, com conceito, com estrutura, com solidez. A pauta do saneamento do Brasil, por exemplo. O Brasil tem 110 milhões de pessoas sem saneamento. Básico. Sem saneamento básico, sem esgoto, sem água tratada em casa. O Iraque é mais bem saneado do que o Brasil. Mesmo depois da guerra. Exato, mesmo depois da guerra. É assustador. E são mais do que 100 milhões sem acesso a esgoto tratado. Muito bem. 15 mil piscinas olímpicas de esgoto jogados em nascentes rios e mar. Impressionante. Os indicadores são catastróficos. Muito bem. Esse é o cenário. Qual é a articulação cidadã que está em movimento? Uma página no Facebook e uma conta no Twitter chamadas Saneamento da Saúde vem mobilizando grupos de ativistas em favor do saneamento. Por que as empresas públicas, estaduais e municipais, que detêm os contratos, a maioria dos contratos, não querem mexer no marco legal do saneamento? Porque querem controlar os contratos. As empresas privadas só atuam em 9% dos municípios do país e são responsáveis por 21% do investimento. Então, eles investem muito mais. E as empresas privadas precisariam ter um marco legal que possibilitasse o avanço de investimento privado, já que o Estado não vai ter condições de investir. O Estado está quebrado. No entanto, no discurso das empresas públicas, estaduais e municipais, a água é um dom divino, a água é um bem de Deus. Privatizar a água é uma excrescência, é uma ignomínia. E esse discurso pega. O que ocorre? Graças a essa mobilização nas mídias sociais, vários parlamentares que não estavam inteirados da pauta do saneamento, passaram a apoiar o novo marco legal. E por isso, a medida provisória do governo Temer, 844, ela foi reeditada, agora é 868, e muitos parlamentares estão se engajando graças à pressão feita pelos seus eleitores das mídias sociais. Kaique, você acha que o governo Temer está dando saudade? Já deu tempo de ter saudade. Já deu tempo. Eu acho que talvez, assim, bom, espero que no longo prazo a gente consiga fazer uma leitura sóbria do que o Fernando Henrique chamou de pinguela. Sim. Não é? O governo Temer avançou bastante no que toca às leis trabalhistas, ao teto dos gastos públicos, ao novo marco do pré-sal, a tentativa de estabelecer uma gestão fiscal mais eficiente. Não foi bem sucedido com Previdência, mas a proposta que estava construída era uma proposta bem interessante, bem equilibrada. Sabe por quê? Eu pensei, primeiro porque eu acho que talvez a gente esteja um pouco com saudade do governo Temer mesmo, mas também porque eu lembro que na época havia uma coisa que era assim, a popularidade é muito baixa, portanto você pode fazer as reformas necessárias. Não tinha a intenção de ser reeleito, portanto não precisava agradar a população. A minha questão é assim, se com as mídias sociais a opinião pública se torna mais ativa e mais agenciada, como se fala, quer dizer, mais articulada, que é o exemplo que você deu, por exemplo, e portanto você tem meio que ficar medindo o tempo inteiro o retorno da tua posição? Isso não torna, de alguma forma, a administração do governo refém? Se ele fica o tempo inteiro querendo medir o retorno da opinião pública, é como se a administração sofresse uma inundação de opinião pública, justamente por conta da sensibilidade? A tentativa de estabelecer uma democracia digital direta é arriscada e leva para esse tipo de comportamento. A expectativa é de que monitorando as mídias sociais, analisando os movimentos da opinião pública digital, eu vou conseguir estabelecer políticas públicas mais justas, o que é um equívoco. A gente mede as variações dos movimentos da opinião pública digital para entender quais são as demandas, que questões estão emergindo desse segmento. Ao mesmo tempo, considerá-lo mundo à parte da sociedade é um equívoco. Aliás, o nosso prognóstico, o prognóstico que a Bytes fez em abril de 2018, de que no segundo turno estariam lá Bolsonaro e um candidato do PT, que na ocasião ainda não tinha sido definido, a gente fez aquele prognóstico observando a opinião pública digital, as buscas que os brasileiros fazem no Google e também os conteúdos da mídia tradicional que estavam mais repercutindo entre esse grupo. E considerando que a opinião pública digital não é um universo à parte da sociedade, ela representa realmente a sociedade. Mas calibrar a política pública apenas de olho nesses movimentos pode ser extremamente perigoso. A Margaret Thatcher falava onde há consenso, não há liderança. Então, buscar o consenso via esses inputs das mídias sociais é um risco para o governante. É porque já, se a gente for lá na origem da filosofia política no Aristóteles, já há no Aristóteles uma preocupação de dar atenção ao que ele chamava de demos, o povo, de dar atenção ao povo. Veja, Atenas inventou a democracia direta e tal, e ele está escrevendo em ser Atenas. Ele já tinha uma preocupação de dar atenção ao povo, o povo faria uma certa calibragem da aristocracia, que é quem teria vocação natural para governar, para o Aristóteles de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado porque o demos, ele pode ser facilmente, primeiro ele muda de opinião muito rápido, é supervolúvel, facilmente influenciável e normalmente segue aquilo que lhe parece mais legal, sem nenhuma grande relação com o que seria, de fato, por exemplo, os dados objetivos sobre alguma coisa. Então, é nesse sentido que eu entendo que, por exemplo, quando o Berto Eco falou aquilo, e é uma questão que se faz de forma recorrente às mídias sociais, é se aumentar a acessibilidade e o agenciamento da população, se isso vai produzir maior qualidade nessa população. Você acha que vai? O exemplo que você deu do saneamento é um exemplo positivo. Você acha que aumenta no estilo pedagógico? Eu tenho mais exemplos positivos e eu acho que mesmo os haters, eles têm algo a dizer. É incrível, mas contrariando todas as recomendações de especialistas em mídias sociais, um grupo de jornais europeus foi lá investigar quem são os haters. Todo mundo falava, mas não adianta. São violentos, virulentos, sanguíneos, odiantos, eles não querem diálogo. Mas esse grupo de jornais foi lá estudar aqueles que estavam postando conteúdos nos fóruns de debate das matérias dos jornais. O que eles descobriram? Que basicamente existem quatro grupos de haters. Os soldados, aqueles que estão ali prontos para o combate, para defender suas bandeiras. Os crentes, aqueles que são mobilizados prioritariamente por pautas de costumes. O terceiro grupo são os sentinelas, os caras que estão no debate para tentar jogar alguma luz em dados. Então são os caras que falam, peraí, mas o déficit fiscal não é bem esse. A reforma da Previdência não vai conseguir economizar 1.1 tri, na verdade vai chegar a 800 no máximo. São os haters CDFs. Que tem dados. Ou quase os Vulcans lá do Jason Brennan. Sim. E finalmente o último grupo com 25% são os players. Esses caras estão ali para brincar. Eles querem se divertir. Eles entram lá na segunda-feira, nos comentários da Folha, para tentar provocar o ponder. Eles não sabem que você não leu os comentários no fórum, mas eles entram lá disputando entre si para ver quem irrita mais o articulista. Agora, o que eles falam? Que o tom virulento é apenas para se fazerem ouvir. Eles dizem, olha, não, eu não odeio ninguém, não quero destruir ninguém, mas, bom, enfim, mas por que você adota esse tom? Porque se eu não adotar esse tom, eu não vou ser ouvido. Eu não vou conseguir que a minha mensagem vá adiante. Sim. E no meu caso, nem assim funciona. Nem funciona. Não, mas é porque, na verdade, sabe, já troquei uma ideia sobre isso com o Tass, com o Marcelo Tass, que inclusive abriu a série aqui. E eu acho que há uma certa contaminação, às vezes. Eu digo por parte do agente, do agente emissor da mensagem, no caso, por exemplo, eu emitir uma mensagem e qualquer outro colega. Acho que quando você fica muito preocupado com o retorno, você acaba ficando contaminado. Assim como o governo ficava, que eu perguntava antes. Quer dizer, você está o tempo inteiro preocupado com o que vão pensar, com o que vão dizer, se estão gostando, se não estão, você acaba preso nisso. O que eu acho, Kaique, que às vezes acaba sendo uma espécie de armadilha do próprio sistema capitalista. Perfeito. Que você tem que agradar todo mundo o tempo todo. Agora, sobretudo, se você ficar atento aos extremos. Como o debate está muito polarizado, a percepção de que tudo está muito exagerado, muito extremado, ódio de um lado, ódio do outro, é muito presente. Por isso que lá na Bytes, a gente tem um conjunto de 36 ferramentas de tecnologia para rastrear um volume formidável de dados. O que a gente conclui? São algoritmos por todos os lados. Por todos os lados. Eles são simpáticos, algoritmos? Alguns sim, alguns são gente boa, outros são mais... Algumas têm uma voz super sexy, né? Têm outros meio estranhos. Mas aí a gente junta esse conjunto de ferramentas para rastrear também o que a gente chama de sinais fracos. Aqueles sinais que não estão tão evidentes nesse debate ultra polarizado. O que os sinais fracos nos mostram? Que existe um segmento da sociedade fatigado do debate, de centro, que não vai entrar no jogo caso não identifique uma missão muito importante naquele momento. Essa fatia da sociedade, ela entrou no jogo novamente, ela estava muito em silêncio depois dos posts do presidente mais relacionados a costumes. Ela voltou ao jogo quando o Paulo Guedes foi na CCJ, depois daquele massacre do Paulo Guedes na CCJ. Esse eleitor de centro, classe AB, que... Liberal. Liberal. Economia e costumes. Exatamente. Ele estava se distanciando da base bolsonarista, tanto é que nós identificamos uma queda na velocidade de atração do Bolsonaro. Ele hoje é o terceiro maior líder do mundo nas mídias sociais e o primeiro com capacidade de tração. O que significa isso? O que tem mais capacidade de mobilizar a rede a seu favor. Quem é o primeiro? É o Modi, o Narendra Modi. Ah, bom. Está bem com o número de gente que tem média, né? E o segundo é o Trump. Isso aí. Em número de seguidores. Mas na tração hoje, pode ser que isso mude amanhã, mas pelo dado de hoje, o Bolsonaro é o que tem a maior tração, ou seja, a maior capacidade de mobilizar essa audiência a seu favor. Muito bem. No entanto, depois do carnaval, a velocidade de tração dele estava caindo. O que acontece pós-CCJ? Sim. Essa franja da sociedade que estava se distanciando, embora tenha votado no Bolsonaro, ela volta e torna a hashtag Somos Todos Paulo Guedes uma das trend topics do Twitter mundial. Então, ali seria um momento excelente para o presidente assumir a defesa da reforma da Previdência e entrar com força no debate. Não foi o que ele fez, mas teria sido um excelente momento para reforçar a reforma. Você acha que ele não fez isso, Kaique, porque ele é simplesmente um tonto, certo? Alguém completamente inapto e inepto a exercer a função de presidente? Ou porque, na verdade, ele tem uma pauta, e essa pauta é estatista, antimercado, e ele aplicou um golpe nos liberais? Eu acho que ele não se sente à vontade não sendo autêntico. É a impressão que eu tenho. Mas aí eu precisaria de mais dados para te dar um suporte da afirmação, da tentativa de percepção que eu estou fazendo aqui. O que eu imagino? Ele fica muito à vontade, sendo ele mesmo, sendo autêntico, falando das pautas que ele domina. Tanto é que as pautas de costumes, elas tracionam muito mais do que a Previdência. Quando é o caso do presidente postando seus conteúdos nas mídias sociais. Por exemplo, ele postou na semana da CCJ, 10% dos conteúdos postados diziam respeito à Previdência. Teve uma atração de 10% também. Na semana seguinte, já baixou. Ele postou 6% e a atração foi de 4%. Ou seja, 4% da discussão na sua base foi essa fatia que girou em torno da Previdência. Já caiu. Então, a percepção que eu tenho é que ele não fica à vontade não sendo autêntico, não sendo ele mesmo. Ele só consegue governar usando o Raider, é isso? Com essa mentalidade de varanda, de churrasco, uma coisa um pouco aquém do que é necessário para a função dele? Eu acho que é um personagem que precisa ainda ser estudado. Ele está há pouco tempo no governo. Acredito que haja uma inteligência subjacente ali do homem comum. Ele continua se identificando bastante com o brasileiro médio. E o brasileiro médio com ele. E o brasileiro médio com ele também. Então, eu acho que ainda é cedo para julgá-lo. Isso funciona na eleição, mas necessariamente pode não funcionar na administração, não é? Exatamente. Na hora de ganhar votos, sim, mas na hora de administrar... Na eleição foi sensacional. O esquema montado ali foi brilhante. Como gestão de marca. Nós fizemos um estudo, inclusive, na Bytes, a marca Bolsonaro, excluindo todo o aspecto político. Como essa marca foi construída, quais foram os instrumentos utilizados para fazer essa marca chegar onde ela chegou. E o esquema digital. O esquema é republicano, tá? Porque houve só um ponto ali de perfis falsos. Um dos deputados fez uma atividade não republicana, mas no grosso foi legítimo, completamente legítimo. É, talvez até agora ele tenha saído melhor no processo de chegar à Brasília do que do exercício do cargo. Talvez aí que esteja... Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, saindo um pouco... Não que saia da política, de certa forma alguns acham que a gente nunca sai da política. Mas assim, você que trabalha com mídias sociais, inclusive em análise de marcas e coisas assim, sabe que tem aí toda uma corrente na sociologia, na ciência política e no próprio marketing, que entende que a integração entre grandes algoritmos e a gigantesca produção de dados, inclusive dados colaterais, que seria a priori trash, que é produzido de uma forma colateral aquilo que de fato está em jogo ali naquela relação com alguma plataforma. Você acha que a integração entre esses algoritmos, esse conjunto de dados em escala global, pode produzir aquilo que a estudiosa americana, a pesquisadora Shoshana Zuboff chama de capitalismo de vigilância? Bom, talvez a Shoshana esteja com a visão catastrofista... Sim, apocalíptica. Apocalíptica, que eu desconfio que a gente não verá a confirmação desses prognósticos mais derrotistas em relação aos algoritmos. Até porque a tendência é de que cada vez mais os proprietários dos algoritmos cheguem a um consenso com a sociedade, e eu espero que seja com a sociedade com o mercado e não com o Estado ou com agências reguladoras, e que o usuário possa entender como os algoritmos funcionam. Parece complexo, mas não é complexo. Entender o funcionamento dos algoritmos é basicamente entender como uma pessoa pensa, como uma pessoa age. Um algoritmo é carregado de opiniões, de vieses, de uma visão de mundo. Sim. Construído em cima dos dados que nós deixamos. Ou que nós queremos ensiná-lo para, dali adiante, pensar diferente. É o caso do COMPAS. O COMPAS é um algoritmo que é utilizado pelas cortes nos Estados Unidos, em alguns estados, e o COMPAS, ele auxilia o juiz na determinação do tamanho da pena para casos de reincidência. Então o sujeito é acusado de tráfico de drogas, vai lá, o juiz, claro, ouve testemunhas, analisa o caso, lê os autos, mas consulta também o COMPAS para avaliar a possibilidade do réu voltar a praticar o mesmo delito. Muito bem. O que você descobriu? Que o COMPAS estava enviesado e aplicando penas muito maiores para réus negros. Sim. O que você faz? Você vai lá e corrige o algoritmo. Você diz, olha, sim, tem uma série de dados que... Mas por que ele fazia isso? Já que o algoritmo, a priori, não tem preconceito, não tem história, não tem... Da onde que vinha? Da onde que vinha? O algoritmo, ele rastreava onde o sujeito morava, criminalidade naquela região, se os seus vizinhos também praticaram crimes. Se tinha pai ou não também. Se tinha pai ou não, criminoso, enfim. Sim, sim. Cruzava todos esses dados, a escola que frequentava, e apresentava um dado, olhando, obviamente, para o passado. Sim. Você não conseguia projetar como esse sujeito vai se comportar daqui para diante. Quer dizer, ele fazia quase uma dedução a partir de dados indutivos. Exatamente. Exatamente. Mas é possível corrigi-lo. É possível ensinar para ele, olha, não é bem assim, não é? X por cento, estou aqui fazendo uma ilação, mas X por cento dos condenados que saem com penas mais altas, eles não voltam a cometer crimes. Portanto, o período pode ser reduzido, o período da segunda pena. No entanto, aquele branco que foi liberado com uma sentença curtinha, ele voltou a praticar crimes, diferentemente do negro que tinha sido... Quer dizer, você está dizendo que o algoritmo poderia aprender, claro, sendo ensinado, porque é um programa, a analisar o comportamento do egresso. Exatamente. E, portanto, em momento algum será transparente essa relação e de que ela, de fato, é apocalíptica, no sentido que Humberto Eco falava de integrado e apocalíptico em relação à mídia. Porque ela suspeita, e eu vou ser quase literal em relação ao que ela disse, ela faz uma analogia entre as transformações que o capitalismo industrial fez no meio ambiente e que agora pode ser mudado, não mudado, é verdade, não é verdade, mas que houve transformação no ambiente natural, sem dúvida, no cenário. Ela faz uma comparação ao grau de transformação que o capitalismo industrial fez na natureza, ao grau de transformação que o capitalismo de vigilância, como ela chama, alguns chamam capitalismo de plataforma, vai causar na natureza humana. Quer dizer, a afirmação dela é, de fato, abissal, porque ela suspeita que esse tipo de capitalismo, com algoritmos operando em cima de dados, em que sabe exatamente o que o Kaique pensa, a partir dos rastros que o Kaique deixa, vai criar nos seres humanos um mecanismo de resposta a isso, que você vai entrar, sabe quando o Francis Bacon, que foi o criador do método indutivo na ciência, ele tinha uma metáfora que é assim, a gente tem que atar a natureza para ela responder para nós o que a gente quer. A natureza errática não importa, o que importa é a natureza que responde para mim o que eu preciso saber dela, como matar mosquitos, por exemplo. Isso é a natureza atada. Então, continuando a analogia que ela faz, que esse mecanismo produziria uma espécie de atamento da natureza humana, a ponto de que a gente ficaria cada vez mais, não eu e você, ou a geração de quem está com 30 anos agora, mas quem está com 3 anos de idade agora, 4 anos, certo? Há um grau tal de relacionamento com esse tipo de mecanismo, que o mecanismo iria começar a induzir nas pessoas aquilo que ele quisesse. Você acha que ela está viajando na maionese? Eu acho que é um certo exagero, assim como nas teorias da Cathy O'Neill, que você conhece, matemática, que estudou bastante os vieses nos vários algoritmos de RH, de seleção de pessoas. Eu acredito que se nós tivermos o indivíduo como senhor, e acredito que é perfeitamente possível que essa relação se estabeleça entre o indivíduo e a empresa detentora do algoritmo, o indivíduo terá licença para dizer, aqui eu não vou mais. Até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou mais. E essa delegação de decisões para o algoritmo, de certa maneira, tem produzido também muitos benefícios. Quando você delega para o Waze, que ele escolhe a melhor rota para você ir para casa, para o Netflix te aponte a série que você vai ver hoje à noite, o Spotify, o Google, o Facebook. Restaurantes. Restaurantes. Há uma série de vantagens. E você pode efetivamente liberar seus dados para algumas plataformas e para outras não. Eu, por exemplo, libero tudo para a Apple, para a Economist, mas não libero para outros veículos, com os quais eu não tenho um relacionamento, eu não tenho vínculo com aquelas marcas. A Cambridge Analytica, ela faliu não porque houve uma regulação ou porque o Estado... Uma regulação do Estado. Do Estado, ou porque uma agência reguladora falou não vai mais funcionar. Não, porque os consumidores falaram, eu não vou mais entregar meus dados para essa empresa. E o mercado falou, eu não vou mais contratar essa empresa. Há ainda um outro ponto em relação a dados. Se a gente presumir que eles terão de ser geridos por uma autoridade, que autoridade será essa? Será uma autoridade global? Algo subordinado à ONU? Porque, ora, os dados transitam mundialmente. Como é que você vai ficar submetido à jurisdição e a leis de países diferentes? E a ONU não dá tão certo assim. Já não dá certo o negócio. Imagina botar dados aí também. A lei de proteção de dados europeia não conversa com a americana que não conversa com a nossa. A nossa lei de dados, de proteção de dados, ela estabelece uma autoridade de proteção que está abaixo da presidência da República. Então, você prefere que seus dados estejam sob a guarda da presidência da República ou sob a guarda da Apple? É uma questão, você escolhe. Se você disser, olha, é necessário que a sociedade discuta globalmente essa questão e estabeleça uma política global de dados e uma autoridade mundial seria responsável. Que autoridade mundial seria essa e como isso funcionaria no mundo? Isso vai levar mil anos. Claro. E assim, também você concorda com aqueles que afirmam que a impossibilidade de você regular o capitalismo de plataforma ou de vigilância ou o capitalismo do Silicon Valley e tal, a impossibilidade de regular está na estrutura da ferramenta? Perfeitamente. Perfeitamente. Quando o TSE, nas eleições do ano passado, o TSE falou, nós vamos impedir fake news, nós na Baix demos risada e mandamos um paper para o mercado, olha, é impossível. Não vai conseguir. Vamos provar a existência do Papai Noel. Eu aposto muito mais na evolução do mercado, errando, construindo, fazendo algoritmos que dão errado, ajustando algoritmos. Aí tem protestos, tem ativismo. O ativismo digital hoje é uma força enorme. Então, esses movimentos ativistas tenderão a ajustar os algoritmos. Eu creio mais no indivíduo e na capacidade dos ativistas digitais de ajustarem algoritmos que eventualmente tenham vieses, apresentem falhas, criem problemas para a sociedade. Quer dizer, no fundo, no fundo, a tua fala revela aquilo que a gente sabe que existe latente na posição liberal. É que, no final das contas, o liberal é alguém que acredita no ser urbano nesse sentido. Nesse aspecto, sim, é verdade. É, de que o ser humano agindo de forma um tanto livre, no sentido da sua atividade de escolha, ele, de repente, pode criar menos problema do que alguém que tenta regular o tempo inteiro. Claro, muito de acordo com a visão restrita de sociedade. Olha, o ser humano vai até aqui, vai errar, vai, mas pode ser muito mais virtuoso do que a ideia de uma visão irrestrita da sociedade que implica ter uma sabedoria, uma inteligência acima de todos que vai gerar, que vai produzir um código de conduta para todo mundo. Quer dizer, mais Sowell e menos Marx. Com certeza. Obrigado, Kaique. Obrigado, professor. Está alto mesmo o negócio. E provavelmente não tem ninguém roubando, porque quando tem ele não toca. É, mas pode funcionar como o resto. Fazer uma gravação meio brechiniana, assim, sabe? É, deixar a realidade aparecer. Essa porra desse alarme chato pra caralho.